PAPATI 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 Com vocês e para vocês AJ Luiz BR Oficial De Guarulia Sul, Paraná Apoio Equipe Launch Dos Guris Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Com o MCMR que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando é prossegar o chão P.J. Luiz Perno Oficial Apoio Equipe Launch dos Guris O MR tá cantando e elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção C.J. Luiz Perno Oficial O MR tá cantando e ela vira o puteiro Apoio Equipe Launch dos Guris Apoio Equipe Launch dos Guris Neste, muito nó é brincar No gótese a deixar seu cara Nesse, muito nó é brincar No gótese a deixar seu cara Nesse, muito nó é brincar E o pé até xuxa que ele Quer que a Pílava Tomo Neste, deixa de pôr-te aí Deixa que levámos um café Vai começar a te ouvir Vai começar a te ouvir Porque chegou em local, hoje vem de pesas Vários dovega, putaria, rola solto onde tudo acontece Vai foder minha xerequinha, muito louco de chevette Vai foder minha xerequinha, muito louco de chevette Vai foder minha xerequinha, muito louco de chevette Vai na onda do metmatch, vai na onda do chevette Vai na onda do metmatch, vai na onda do chevette Vai na onda do metmatch, vai na onda do chevette Vai foder minha xerequinha, muito louco de chevette Vai foder minha xerequinha, muito louco de chevette Ela quer ver o copo dela cheio, então ela não se importa De Guarani a Sul, Paraná, by Bad Jane, Luiz PR Oficial De Guarani a Sul, Paraná, by Bad Jane, Luiz PR Oficial Apoio Equipe Launch Doce, 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 doce Apoio Equipe Launch Doce, 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 doce Não nasci pra casa, nasci pra tapiru pras putas Não nasci pra casa, nasci pra tapiru pras putas Não nasci pra tapiru pras putas Não nasci pra casa, nasci pra tapiru pras putas Não nasci pra casa